E aí, classistas, bem-vindos ao canal do canal do Café, eu sou o Renato, eu sou o Ricardo, e quem diria, Marquinhos lançando a música de Hora de Aventura, ou, aê, pô, certo? Fim, Hora de Aventura, Mundo de O, é isso? Mix, Master do Tec, Violão do Hiroto, Instrumental do Kellen, Kelvin, Kelvin, ô, eu sou cego pra caralho, voz por Marquinhos e letra por N e Marquinhos, que daideira. A N tem um, a N tem uma música muito boa, inclusive, de Hora de Aventura, né? Tem. Bora, vamos ver qual é. Diferente, a galera tá trazendo uns temas inesperados aí, né? É violãozinho, né? Bom, mano, violãozinho de Nylander. O que é isso? E sem seu pai, perdi na terra de U, porém, nunca faltou amor e família, o irmão que eu daria, minha vida não é do meu sangue, uma vampira, minha amiga já andou bastante. E eu tenho que ser mais forte, isso é sobre nós, querendo o inquirídio humano aos heróis. Um perigo se aproxima, a Princesa Jujuba, o Lich voltou e eu sinto que isso é minha culpa. Billy, o grande herói, eu não consegui ajudar, Princesa, saiba que eu só queria te salvar, pra mim significa amar. Hora de aventura, oh, no mundo de U, hora de aventura, oh, no mundo de U, hora de aventura, oh, no mundo de U. E eu tento encontrar como eu vou me ver, entre lutas e espadas tentando crescer. E cada passo que dou, vejo que é errado eu estou, e o que será que faltou? Eu sinto que tem um buraco no meu corpo, a chama no meu coração, mas eu sou tão imaturo, talvez esse seja o meu pior, talvez em outras dimensões eu sou o melhor. Vai, eu perdi algo importante, eu vou me afundar, mais uma espada feita de grau, ajuda a respirar. Não é louco ou sei bem, viu o passado do eu, não posso julgar, em algum lugar não seme que você também sou eu. Hora de aventura, oh, no mundo de U, hora de aventura, oh, no mundo de U, hora de aventura, oh, no mundo de U. E eu tento encontrar como eu vou me ver. Tá toda uma good vibes, né? Ah, eu tô curtindo esse violão, acompanhando essa linha melódica que o, que eu acho que o Hiroto fazendo no violão, né, ó. O sonho da papá, com baixo, achei legal. Tá bem gostosinha a música, mano. Diferente. Acho que a primeira música, se eu não tiver errado, comenta aí se eu tiver. Mas acho que a primeira música é nessa vibe do... Do Marquinhos? Do Marquinhos mais balada, né? A do... A do Gasparzinho não era assim também? Mas não era com violão, né? Ah, entendi o que você escreveu. Vou viver entre lutas de espadas, tentando crescer. Oh, mudar sempre é um mob, só um. Mas por que não aceita mudar? Tanto quis te encontrar, quis escutar um motivo. O que levou um paparona? Deixar o seu próprio filho, e de novo embora você vai. Talvez nos encontramos mais, tá? Tenho outras coisas para lidar. Meus amigos precisam de verdade. Lite volta, prisma solta, é só desejar. A vida passa enquanto a madureza. Tanta bobagem que eu já fiz, eu tento consertar. Ele não sabe qual é o preço de um desejo. Humanidade. A outra parte. Não sou o único humano, vivo na terra de um. Mas talvez eu seja aquele com mais liberdade. Tudo muda, tudo muda. O que é ser um herói de verdade. É aceitar, é aceitar. Que não ocorre a tristeza invadir. Guerras novamente. No mundo mágico existir. Guerras entre gente. Onde se vê no outro permitir. Crescer, 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 crescer. Crescer, como a árvore de forte raiz deve ser. Isso é tuturo, né? É, com certeza. No mundo de um. E eu tento encontrar. Como eu vou viver. Entre lutas de espadas. Tentando crescer. Só de ir pra acabar, bonitinho. Ah, legal, mano. Curti. Eu me quero que o bolo isso aqui. Pra cacete. Será que o Marquinhos vai trazer mais música assim? É uma nova cara que a gente vai ver constantemente no Marquinhos? Ou é só mais uma música com uma vibe diferente que ele costuma trazer? De vez em quando ele brinca com umas coisas diferentes. Acho que é só... Ele tá numa vibe de trazer coisas diferentes. Eu acho que todas as últimas músicas dele foi meio diferentona, né? Deixa eu ver. Cara, eu não sei se é a aventatura. Ele chegou normal. Ben 10... Acho que foi normal. Não, é diferente, né? Ben 10. O tema sim, mas a música... É mais na vibe dele mesmo. É, porque daqui pra baixo é basicamente... Ah, não. Ele traz uns bagulho meio doideira antes. Sim, sim, sim. Mas geralmente, tipo... Pô, aqui ó. Um CJ perdido aqui. Mano, um Gasparzinho foi doideira. É, é... Em questão de música mesmo. Não de personagem. O... O Carnifix aqui, sei lá o nome dessa porra. Esse daí é o Omnitrix normal. Esse aqui é do Omnitrix normal? Sim. Ele não trouxe, Edu? Acho que não. O Carnitrix... Quem trouxe foi o Oney, que a gente vai reagir também se inscreve no canal. Mas então aqui, ó. Um Ben 10, é doideira. Bom, loucura. Cara, eu espero ver mais músicas assim, mais baladinhas no cenário. Porque eu acho que tem muito espaço pra isso, né? Tem muita coisa. Vocês gostam? Comenta aí. Até aí. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha, se inscreve no canal. Não nos siga no Instagram. Por favor. Doideira, hein? Um beijo, um abraço. Falou! Falou. E aí, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Obrigado.